Oi família, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de 1º de fevereiro, segunda-feira. O Vinci tá fazendo aqui já, olha. Bota aqui a cruz. A cruz. Isso. Cruz. Mamãe ajuda, vamos lá. Junto? Isso. Muito bem. O círculo. Vamos. Qual que você quer agora? O triângulo, vem. Ajuda? Muito bem. O círculo. Ó, o círculo. O Vinci... Gente, teve uma madrugada hoje que só... Jesus na causa. Eu não sei o que ia acontecer. Esse menino, o triângulo, acordou 3 vezes hoje. Não sei se foi o estômago, o estômago... Ele não mamou, sabe? A noite, antes de dormir, ele não mamou. Então, acho que ele tava sentindo alguma dor de estômago, não sei. E aí ele não dormiu direito. Ah, mas aí meu marido colocou ele pra dormir todas as vezes. E aí acabou acordando 9 horas. Mas enfim, agora ele tá bem. Hoje vai ser um dia bem diferente. É, a partir de hoje, até dia 6 de fevereiro, vamos ter companhia de novo. Tá dão. Tá dão. Quem será que vai ficar com a gente, Vinci? Ah! 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 Bé! Bé! Quem? Eu acho que eu já falei, gente. Quem vem aqui? A Lucy, a cachorrinha da vizinha. A vizinha se mudou, mas ela... Ela perguntou se eu ainda poderia, eu gostaria de ficar com a Lucy, eu falei. quer dizer, ela não perguntou diretamente pra mim ela ofereceu e aí eu me, ela comentou e eu ofereci pra ela ficar aqui eu acho que vai ser bom cansativo, mas vai ser bom, porque eu amo cachorro amo, amo, amo Vinci é bem novinho, mas eu acho que ele vai se divertir, porque ele gosta de ver o cachorro da minha irmã então um beijo e um abraço da mamãe hoje eu também pedi pro meu marido porque não vai dar pra eu cozinhar a gente vai pegar comida de fora porque imagina, eu com Vinci já é difícil eu cozinhar e com cachorro, então não vai dar ainda mais que essa noite também foi muito cansativa, eu tô querendo dormir mas vamos ver como é que vai ser daqui pra frente eu cozinhei ontem cozinhei hoje cozinhei sábado e domingo hoje é segunda né, falei assim vou cozinhar sábado e domingo pra gente poder pedir na segunda porque a gente não pede todo sábado e domingo a gente pede só um dia da semana vamos ver vamos ver como é que vai ser essa rotina com a Lucy e é bom que ela é pequenininha só por isso, gente porque se fosse cachorro grande não ia dar certo não com o Vinci pequeno não ia a não ser que já o cachorro fosse meu e aos poucos a gente fosse desde que o Vinci tivesse nascido a gente acostumasse abóbora você gosta da abóbora né, Vinci abóbora alface espinafre cenoura batata aspargos pepino cebola você gosta abóbora abóbora e a segunda-feira vai ser agitada tem mais é, esse é o pepino tem mais uma visita vai ter uma visita do pessoal do telhado é, do seguro da casa eles estão oferecendo inspeção e troca do telhado é, pelo seguro né, então acho que a gente vai fazer isso espero que não seja na hora que o Vinci esteja dormindo manda beijo isso que beijo gostoso manda beijo para todo mundo para o seu avô para as suas tias para as suas primas para os seus amigos todo mundo que vê a gente né quer sentar na cadeira tchau, Vinci ué, para onde ele foi? baby Vinci cadê o neném de mamãe ai ai, meus dentinhos estão nascidos mamãe mamãe tchau, Vinci vai passear, vai tchau vai dar uma volta cadê o neném de mamãe cadê o neném mamãe 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 ai, meu Deus do céu isso é, faz assovia assovia isso você assoviou muito bem de novo isso muito eu te amo tá na hora da sonequinha já 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 na hora da soneca é, fala pro pessoal que você tá subindo aqui sozinho subiu aqui sozinho mata a mãe de susto mata a mãe de susto e quer descer assim mergulhando não é assim que desce ai, ai, ai tá assim danadinho espertinho é vamos seu elefante pega aqui a almofadinha do elefante a Amazon acabou de deixar aqui vamos abrir e desinfetar as coisas daqui de dentro olha Maíra consegui e gente tava na promoção era 6,99 tá 4,99 ou 3,99 eu sei que estavam os dois numa promoção e aí, ó peguei é pra 12 meses ou mais e vem dois, gente muito bom eu vou lavar desinfetar aqui já tô com o lencinho e vou abrir aqui lavar e dar pro vinte se usar porque agora vocês vão ver que eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é que funciona espero que ele não vai inventar nenhuma moda pra quebrar o negócio ou pra não, gente não vai ele não vai conseguir fazer espero que não, né vou lavar ele aqui direitinho é muito bom muito bom porque eu não quero mais bagunça ele tá ali, ó rodeado de puffs em volta dele tô secando eu queria deixar o ar livre mas como ele tá secando é o ar livre, né que eu acho que é melhor o outro eu vou deixar secando vamos ao verde até a tampa é siliconada toda siliconada e aí o o que ele estiver comendo não vai não vai vazar ele pega a quantidade eu vou colocar aqui quem tá abrindo até esse aqui ele já sabe abrir, né vou botar esses biscoitinhos aqui o que que mamãe trouxe pra você? ó puffs puffs isso pega o puffs pega o puffs aí dentro puffs vão mamãe vai te ensinar bota a mãozinha aqui dentro abre bota a mão pega pega não, é só botar sua mão aí dentro calma aí vem mãozinha bota a mãozinha aqui pega não me vai inventar moda pegue um e come só um pega um pega umzinho vixe Maria vê se eu aguento não vince pega umzinho só pega um pega não neném não 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 digo eu gente não tô acreditando que ele vai fazer bagunça não é a prova divince dancei bota a mão aqui ó ó viu ó bota a mão aqui dentro ó viu seja delicado isso bota a mão aqui dentro pega isso ó muito bem bota a mão dentro isso 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 muito bem yay aí ele bota Maíra eu acho que a sua marca é diferente da minha mas a criança também né não só a marca do do potinho mas a criança vamos ver né se ele vai melhorar mas só sacudindo assim ele conseguiu tirar mas valeu valeu e a gente vai tentando por aqui gente vai ser com certeza melhor do que tá colocando aqui ou ele destruindo o pote e esse desperdício aqui mamãe morango vou pegar o queijinho queijinho tá esse aqui tá um pouco grande peraí que esse aqui tá muito grande e gente a cozinha parece bem maior sem a geladeira tá muito muito diferente né a sensação da gente estar na cozinha e o gelo que tá na na garagem na hora que a gente vai pra lá pra geladeira tá muito frio fez menos um de manhã agora tá fazendo quatro graus tá bem frio tá bem frio mas eu prefiro esse frio do que calor eu sei que no Brasil tá um calor um sol um bafo do morango né Vinci tá gostoso um lanchinho mamãe mamãe vou preparar o jantar do Vinci arroz feijão tomate aqui tem maçã milho dele eu boto um pouquinho de manteiga milho em lata né eu coloco um pouquinho de manteiga aqui e aqui é uma onda que sobrou do almoço ele comeu uma no almoço eu acredito que vai comer uma no jantar quem chegou na hora do jantar pra fazer a visitinha vai ficar uma semaninha com a gente cadê a Lulu olha a Lulu olha a Lulu sim ela cresceu gente mas ela cresceu dá um oi pra todo mundo mas dá um oi mas dá um oi dá um oi dá um oi oi gente mas eu sou muito fofinha muito fofinha muito bonitinha muito bonitinha já fomos lá fora pra fazer xixizinho cocôzinho xixizinho cocôzinho mas é muito bonitinha muito bonitinha gente vai com o feroz laxa pra todo mundo com o feroz isso faz reconhecimento da área chau Vem cá, Lucy. Vem cá, Lulu. Eu vou, vai. E aí, gente, está ficando meio confuso. O que é, Vinci achando que é dele, não é? Que é da Lucy. É, Vinci, a comida dela, os brinquedinhos dela. É, você está gostando da bagunça? Aqui os brinquedinhos eu vou botar aqui em cima, porque senão ele vai botar a boca em tudo. Só estou deixando algumas coisas aqui. E aqui é onde ela come ração. Olha só. E a dona dela falou para eu colocar a ração ali, eu coloquei um gramadinho. Está gostando da farra, hein? Espia. É, vou ter que arranjar um cachorro. Você gostou, né, Vinci? É, gente, vamos ver como é que vai ser com essas duas crianças. Ele chegou e Vinci está experimentando pizza. A Lucy está querendo também, mas não vai ganhar. E eu aqui já comecei a comer um pedaço. E o marido foi tomar banho. Enquanto isso, nós ficamos aqui, né, Vinci? Comendo um pouquinho de pizza. Está morrendo de som. Gente, vou finalizar o vídeo com o Lucidu. Ai, gente. Ai, ela não para. Ela não para. Ela não para. Ela é muito carinhosa. Olha, ela é muito carinhosa, gente. Fui passear com ela para ela fazer xixizinho. Mas ela vai dormir lá embaixo. No banheiro. Porque se ela latir aqui em cima, pode acordar o Vinci. Mas ela está passando umas horinhas aqui comigo. Estou com medo dela latir. Sim? Vem cá, Lucy. Lucy, Lu. Nossa, como me lambeu. Adoro, gente. Amo cachorro. Cachorro é para isso. Para ser companheiro. Para ser companheiro. Para ser amigo. Para dormir com você. Ei, não. Isso aí não. É meu negócio do ouvido, menina. Está doida. Está doida, mulher. Está doida, mulher. Ela está aqui. Muito bonitinha. Já foi fazer xixizinho. Ainda vou levar mais uma vez. Vou fazer xixi lá fora. Está aqui, ó. Vem, Lucilu. Está com a coleirinha ali. Vou levar mais uma vez antes de dormir. São oito e meia. Nove e meia. Eu desço com ela de novo. Para ela fazer o xixizinho. Está ficando por aqui. Vamos ver como vai ser essa noite. O Vinci está dormindo. O marido está na televisão. Já, já eu desço com ela. Mas vou dormir agora. Até amanhã, gente. Fiquem com Deus e até o próximo. Bye, bye.